Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou a Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Já vou colocando o meu celular aqui no modo avião, porque sempre tem alguma interrupção aqui na qual a gente vai gravar, né? O meu nem tá aqui, gente. Não sei nem onde é que ele tá, tá largando pela casa. Inclusive, estamos aqui no take 2 do compilado, porque fomos interrompidos aqui por uma ligação. Espero que isso não aconteça novamente. Tá bom. Tomando meu café pra acordar aqui, pra começar esse compilado. Que a propósito é especial, porque nós combinamos que na trigésima edição, que é justamente essa edição que nós estamos falando, ela seria liberada para quem não é membro somente do canal. Então você que está aí no YouTube está nos vendo. E Gabriel, conta pra quem está vendo a primeira vez o que nós estamos fazendo aqui. Exato. Liberou geral no compilado. E aí a gente está pensando em fazer isso a cada 10 episódios. Jogar um episódio aberto no YouTube. Justamente pra você que não tem a oportunidade de ver o compilado, né? Ver literalmente aqui nós no compilado, pra você poder assistir. O compilado é o nosso podcast. É a nossa newsletter que a gente traz semanalmente com o resumo das notícias que mais chamaram a atenção do mundo da programação. É, e não é só isso, né? Dentro do compilado nós criamos alguns quadros, vamos dizer assim. Um deles é o Breakpoint, onde nós trazemos uma história nossa. Seja ela de cunho pessoal, profissional, curiosidade, enfim. E essa história você decide. Porque a gente coloca uma enquete todos os domingos lá na área de comunidade do YouTube, pra você escolher qual é a nossa história. E sempre sai uma coisinha bizarra, né? Hoje, inclusive, no Breakpoint, vai ser uma historinha bem bizarra. Depois das notícias a gente conta pra você, tá bom? E o legal é que nós temos aqui também o Call Stack, que é um lugar onde nós trazemos oportunidades pra vocês. Então, sejam oportunidades de carreira, de aperfeiçoamento da sua carreira, sempre algo bem legal. Ou vagas muito interessantes em empresas que nós aqui selecionamos a dedo pra você, tudo bem? Pra quem quer assistir o compilado todos os sábados, às 6 da manhã, esse é o horário em que a gente lança o compilado, você pode fazer parte do Clube 2 CDFs, que é o clube de membros do nosso canal no YouTube. E é baratíssimo, olha. A gente racha aqui um cafezinho, na verdade é R$ 1,99 por mês, e você ajuda esse projeto. Tanto em vídeo, quanto no podcast, nas melhores plataformas de podcast, e também no e-mail. Se você quer fazer parte também do compilado no e-mail e receber todo esse conteúdo semanalmente, você pode ir lá em compilado.códigofonte.com.br. E a gente envia ele pra você, lembrando que não enviamos espanto, ok? De forma alguma, somente realmente as notícias. E a gente também aproveita aqui no compilado pra fazer um agradecimento especial pros nossos membros aqui do clube, viu? Aquele que a gente manda assim coraçõezinhos em vídeo e muitos beijos. Exato, são essas pessoas, como eu disse, que ajudam o nosso projeto. Então, um abraço muito especial ao Gilberto Júnior, Sanderson Carmona, Luiz Carlos Deve, Dudu Montezuma, Glaucio Rodrigues, Vinícius Rosa, Rigoni Júnior e Rafael. Gente, um beijo especial pra todos vocês, viu? Muito obrigado a vocês que assinaram o compilado essa semana. E sem mais delongas, bora pras notícias. VS Code 1.61 permite agora trabalhar com dois editores lado a lado. A Microsoft é um reloginho e já soltou a atualização mensal do Visual Studio Code. A versão 1.61 ganhou muitas funcionalidades e uma delas permite que você abra dois editores ao mesmo tempo, lado a lado, sem precisar criar um novo grupo. O usuário ainda pode configurar essa tela dividida horizontalmente ou verticalmente, ao gosto do freguês. Além disso, o VS Code conta agora com melhorias no suporte a Jupyter, um novo guia pra quem quer começar a trabalhar com Python, e o recurso de se publicar v6 diferentes pra cada plataforma, com extensões próprias pra Windows, Linux e Mac OS. Google se rende e desiste do Material Design no iOS. Eita, o Google jogou a toalha. Depois de anos forçando o uso do Material Design em seus aplicativos no iOS, agora a empresa irá adotar mesmo os elementos de interface UIKit da Apple. A proposta do Material Design sempre foi simplificar e padronizar seus produtos em diferentes plataformas, mas não teve jeito. Na terra da Apple, manda a Apple. E o UIKit será utilizado pelos desenvolvedores do Google na hora de portar seus aplicativos para o ecossistema iOS. Segundo o Jeff Verkhoen, engenheiro líder da divisão de design do Google para dispositivos Apple, o time estava perdendo uma energia enorme com pequenas coisas, entre aspas, assim, né? Nas palavras do desenvolvedor, o tempo que estamos economizando sem criar um código personalizado agora é investido na longa cauda de detalhes de experiência do usuário que realmente fazem os produtos parecerem ótimos nas plataformas da Apple. Fato, né? Acho que todo mundo que utiliza os dispositivos da Apple já estão muito acostumados com o visual da própria Apple e não vai dar para bater isso, né? O próprio Flutter, né? Ele também não te forçava muito a utilizar o Material, mas ele colocava, acho que, como padrão, né? E você tem a opção de usar o Cupertino, que seria esse visual já nativo da Apple, né? A verdade é que é difícil, né? Você manter uma plataforma em que ela não tem o controle total, você manter compatibilidade com tudo. Quando não tem muita adoção, você tem que jogar a toalha mesmo e partir para o que funciona, né? E como nós falamos, né? Em terra de Apple, manda Apple. Então, melhor seguir a cartilha deles. Windows Subsystem for Linux, mais conhecido como WSL, vira um aplicativo no Windows 11. Olha só, esse conceito seria considerado loucura 15 anos atrás, mas agora é real. O Windows Subsystem for Linux, o WSL, agora é um aplicativo para Windows 11 que pode ser baixado na Microsoft Store. Não tem como ser mais acessível do que isso. Anteriormente, o usuário precisava ir no painel de controle do sistema operacional da Microsoft e selecionar o componente para instalação. Outra grande vantagem dessa mudança é que, a partir de agora, o WSL pode receber atualizações de forma independente. Qualquer novidade, correção ou funcionalidade inédita que seja acrescentada pode ser atualizada instantaneamente, sem a necessidade de se esperar por uma atualização do sistema operacional inteiro. Por enquanto, o WSL tradicional, embutido no Windows, segue funcionando e recebendo suporte. Mas o objetivo da Microsoft é migrar todos os usuários para o novo modelo de aplicativo independente. Eu acho que foi uma sábio escolha também, né? Você conseguir desvincular um pouquinho dessas atualizações do sistema. Inclusive, já existe um suporte também nativo para utilizar interfaces gráficas do Linux dentro do WSL. Isso vai permitir também a gente utilizar aqueles programas famosinhos do Linux no Windows também, cara. Isso vai ser sensacional, né? Realmente, a gente não imaginava que isso acontecesse há muitos anos atrás. Microsoft revela ter superado o maior ataque DDoS da história. Será que bateu aquele ataque que a gente citou há alguns compilados atrás, que a Cloudflare também bloqueou? Vamos ver. Imagina sua rede tendo que assegurar 2.4 terabytes por segundo. Isso realmente aconteceu em agosto, mas a Microsoft só revelou o ataque de negação de serviço agora. De acordo com a empresa, seu serviço de nuvem, a Azure ficou no meio do caminho entre o ataque DDoS e um cliente não informado na Europa. Será que foi aquele banco? Eu acho que o da Cloudflare também foi isso. Ainda segundo a Microsoft, a plataforma não tombou e os serviços do cliente continuaram operando como se nada estivesse acontecendo. Com esse número impressionante, o ataque DDoS se tornou maior do tipo já registrado. Então sim, Gabriel, bateu da Cloudflare. O absurdo fluxo de 2.4 terabytes por segundo foi gerado por cerca de 70 mil bots vindos da Ásia e dos Estados Unidos. Para complicar, essa foi apenas a primeira onda do mesmo ataque. Em um espaço de apenas 10 minutos, houve outros dois grandes picos. Um de 0.55 terabytes e um de 1.7 terabytes respectivamente. Superou, né? Lembrando que, no caso da Cloudflare, grande parte dos ataques vieram de dispositivos IoT que saíram do Brasil e da Índia. Nesse caso, foi um outro ataque realmente, né? Não fomos culpados dessa vez, por não é? Visual Studio 2022 já tem data de lançamento. Anota aí na agenda, viu, gente? Dia 8 de novembro. Falta menos de um mês para o Visual Studio 2022 finalmente ser lançado. A Microsoft liberou a data essa semana e também liberou o Release Candidate e o Preview 5 do Ambiente de Desenvolvimento. Para a gente já ir brincando até o dia do lançamento. A nova edição do Visual Studio vai ganhar um evento virtual organizado pela Microsoft para celebrar a versão 2022. O ciclo de palestras será gratuito para assistir e você terá acesso a uma seleção de especialistas internacionais, incluindo a própria equipe de desenvolvimento do Visual Studio 2022. Todos eles estarão apresentando dicas, truques e novas funcionalidades da IDE. Serão mais de 10 apresentações ao vivo, incluindo sessão de perguntas e respostas dos espectadores. É, nós ficaremos de olho e depois a gente traz aqui as novidades para vocês. Exato. Nova versão do Dino chega com novas APIs de criptografia. Devagar, devagarinho, o Dino chegou na versão 1.15 trazendo novas APIs de criptografia e outras novidades. Basta mandar um Dino Upgrade no seu terminal para atualizar sua instalação. Os desenvolvedores do Dino querem fechar o ano com um suporte completo à WebCrypto. Portanto, novas APIs estão sendo acrescentadas a cada nova versão. Agora com o Dino 1.15 teremos mais ferramentas para manipulação de chaves RSA, SDSA, derivação SDH e suporte à AESCBC. Além disso, o novo Dino também veio com melhorias no suporte ao FFI, que permite chamadas de bibliotecas escritas em C, C++, C Sharp, Kotlin, Rust, NIM e Zig. O Dino 1.15 também oferece um comando específico para desinstalar comandos anteriores, aperfeiçoamento do sistema de testes e estabilização de diversas APIs que já existiam antes. Se você trabalha com o Node, vale a pena dar uma conferida nessa nova versão, porque ela também tornou mais fácil rodar programas em Node dentro do Dino. A gente traz aqui no compilado sempre essas atualizações do Dino, porque a gente acredita muito nesse runtime. Em algum momento, eu acho que o Dino vai emplacar, porque ele traz muitas melhorias em relação ao Node. Não que o Node seja bom ou ruim, não estamos falando isso. Mas com a Dino Company, que agora está trabalhando forte com essas atualizações, com certeza a gente em algum momento vai ver essa coisa disparando em uso. Porque existem vantagens realmente em relação ao Node. Não é à toa que o próprio criador de uma é o criador da outra e trouxe essas melhorias no ponto de vista dele. Então acho que isso tem que ser levado em conta. Não existe um único Linux para todos governarem e a versatilidade do sistema operacional acaba de ganhar mais um reforço, o Ubuntu Frame. Essa distribuição veio para substituir o antigo Ubuntu Core Linux como a solução mais específica possível para dispositivos de internet das coisas que precisam de uma saída em tela, particularmente sinais digitais e quiosques de informação. O objetivo da Distro é reduzir o tempo necessário para desenvolvimento e instalações de soluções gráficas. Não tem jeito, né? O Ubuntu Frame incorpora nativamente recursos como o Direct Rendering Manager, o DRM, e Kernel Mode Settings, KMS, para se adaptar a diferentes tipos de tela. Essa integração libera os desenvolvedores da necessidade de ajustar o código de suas aplicações para exibição. O Ubuntu Frame traz suporte a Flutter, QT, GTK, Electron, Simple Direct Media Layer, o SDL2, assim como HTML5 e Java. Segundo a Canonical, depois de sete anos de pesquisa, essa Distro é um dos servidores gráficos mais maduros disponíveis hoje para dispositivos embarcados. Olha, e se a Canonical está falando isso, quem sou eu para dizer que não, viu? Essa aqui, ó, se segura aí na cadeira, hein? Ex-chefe de tecnologia do Pentágono, diz que China já venceu a corrida por inteligência artificial. Nicholas Chiland deixou o cargo de chefe de tecnologia do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no mês passado sem dar explicações, viu? Agora, em entrevista, o executivo abriu o jogo. Ele está insatisfeito com a morosidade do governo norte-americano em promover o avanço tecnológico nacional. Ele também teme que a China já tenha ultrapassado o país de forma irreversível nos campos de inteligência artificial, aprendizado de máquina e ataques cibernéticos. Chiland chegou a ser taxativo. Olha só o que ele disse. Não temos chances de lutar contra a China dentro dos próximos 15 a 20 anos. No momento, já é um negócio deal. Já é um negócio fechado. Já acabou, na minha opinião. Ainda segundo o ACTO do Pentágono, a segurança eletrônica nos Estados Unidos está no nível de jardim de infância. Essas foram as palavras, olha só. E que ele perdeu tempo no cargo, consertando laptops dos outros e fazendo ajustes básicos em serviços de nuvem. Meu Deus. Nicholas Chiland está disposto a testemunhar no Congresso para denunciar o atraso do seu país. É preocupante, né? Porque as palavras dele foram, assim, enfáticas. Tipo, jardim da infância, gente. É preocupante. É, e a gente já viu em momentos passados que em alguns setores do próprio Pentágono, eles utilizavam tecnologias arcaicas. Quando a gente olha aqui para o nosso país, a gente acha que a gente está atrasado. Tem coisas no próprio Pentágono também que estão atrasados, tá? E se o pessoal do Pentágono estiver assistindo aí, oi, tudo bem? O pessoal da China também? Oi, tudo bem? Facebook está atras de inteligência artificial com percepção de si mesma. Mark Zuckerberg teria ido longe demais. O Facebook anunciou que está trabalhando no chamado projeto Ego 4D. Uma forma de fazer com que inteligências artificiais pensem em si mesmas. O objetivo é criar um sistema capaz de compreender e interagir com o mundo em primeira pessoa, como um ser humano faria ao invés de visão externa que a maioria das reais atuais praticam. Esses sistemas poderiam ser embutidos em máquinas com presença física, como robôs. Parece loucura, mas o Facebook está mobilizando um esforço coletivo de um consórcio de universidades e laboratórios do mundo inteiro. Até o momento, foram coletados dados de mais de 700 voluntários de 73 cidades, totalizando mais de 2.200 horas de gravação em primeira pessoa sobre o seu dia a dia. De acordo com a pesquisadora que comanda o projeto do Facebook, é fundamental ensinar a IA... Eu tenho que fazer em inglês também, Gugnel? Faz em inglês, claro. Ensinar a AI a compreender as atividades da vida diária através dos olhos dos humans no contexto de movimento em tempo real. Real time, né? Real time. Interação e observações multissensoriais. Nossa, que inglês lindo. Não, que português lindo que ela tem. Isso me lembrou um pouquinho aquele teste de Turing, né? Que tem algumas evoluções que aplicam justamente essas regras de que os robôs ou as inteligências artificiais têm que realmente lidar mais com coisas e objetos e para realmente se dizer que ela é uma inteligência. É, fazer uma IA perceber a si mesma, eu acho que é um grande desafio. Eu duvido que isso, num curto prazo, consiga gerar algum fruto aí, tá? Posso estar falando besteira, mas é só a minha percepção, de mim mesmo. É, mas... Não sei. Eu sempre que vejo essas coisas, eu lembro de eu roubo, Gabriel. Tá vendo? Depois de seis meses, o Ubuntu 21.10 está disponível. Sim, ele está disponível. A nova versão combina mais de seis meses de atualizações da distribuição, além de nove meses de correções de segurança e atualização de softwares em um pacotão bem parrudo. Se você estava namorando a ideia de deixar o Windows de lado e experimentar um Linux, o momento não poderia ser melhor. A grande mudança do Ubuntu 21.10 é a adoção do Gnome 40 como seu ambiente de área de trabalho padrão. É um Linux bonito e funcional na superfície, mas também com grandes melhorias internas, graças ao Linux Kernel 5.13. Além de tudo isso, o novo Ubuntu conta também com novas funcionalidades de gerenciamento de arquivos, Library Office 7.2, Firefox Snap, Pulse Audio 15 e diversos outros ajustes criados para melhorar seu dia a dia como um sistema operacional. Nós aqui não somos especialistas em Linux, mas utilizamos o Android, o Ubuntu, aqui numa máquina e lá no estúdio a gente tem o Mint. Para a gente, atende muito bem, né? E nos servidores, que a gente costuma utilizar também o Ubuntu ou o CentOS. Agora sim, chegou a hora do Breakpoint. Legal que quem está nos assistindo vê que de vez em quando rola um... Eu vou falar, ele também, aí eu paro ainda, né? Vê que não é nada combinado. Não, não, entendeu? É puro... A gente vai seguindo o fluxo aqui. De vez em quando dá uns esbarrões ali. Olha, e o Breakpoint, como a gente falou, é onde a gente conta uma história nossa. Essa pode ser pessoal, profissional ou misturada, né? Porque muitas vezes mistura, né? Não tem jeito, né? Difícil separar tudo isso, né? Ainda mais sendo um casal ali juntos. Já era. Todo domingo a gente coloca lá uma enquete com três opções de história. A vencedora a gente conta aqui, né? Quando a gente vai gravar o compilado. Essa semana foram 2.300 votos. E quais foram as opções, Vanessa? As opções eram os lugares mais inusitados onde codamos. Mudamos nossa empresa para um prédio que não tinha internet. Como foi mudar nossos projetos ASP3 para PHP? E foi bem disputado ali, né? Então fica aqui também um aviso, tá? A gente de vez em quando volta com a enquete que ficou ali quase empatada. Que não ganhou, ela volta, né? Essa oportunidade de a gente contar. A história volta. Mas vamos lá. A ganhadora com 43% dos votos foi os lugares mais inusitados onde codamos. A gente, vou logo falar. O Gabriel adora codar no banheiro. Tá pronto disso, Gabriel? Contei logo aqui. Não, não. Não, mas não gosto de codar no banheiro. Já não faço isso há um tempão, já. Ah, Gabriel, mas você já codou muita coisa no banheiro. Que eu sei, viu? É verdade, olha. Mas teve uma situação específica em que a gente estava lançando um projeto. E realmente foi no banheiro que eu tive que fazer. Porque eu estava com problemas intestinais, vamos dizer assim. E precisava colocar o projeto no ar. Para piorar a situação, foi no dia 31 de dezembro. Tinham muitas pessoas aqui. Nós estávamos comemorando o Réveillon. Tinham pessoas aqui em casa. E o projeto precisava ir para o ar antes que o ano virasse. E como eu estava passando mal, não teve jeito. Bom, tem um mini setup no banheiro. Só não tinha LED. O resto estava tudo lá, né? Porque LED ainda não estava tão em voga naquela época. Senão teria LED, viu? E aí eu precisei fazer número 2. Tá bom, vou deixar bem claro que eu não sou adepta. E upload, download e upload ao mesmo tempo. Tá bom, depois disso eu não sei nem mais o que eu falo. Qualquer história minha vai perder para isso, Gabriel. Eu não sou adepta de codar no banheiro. Não, para mim não dá certo, gente. Não funciona. Eu acho que o lugar mais inusitado, assim, foi uma vez que nós estávamos de férias. Num resort na baixa. Gente, a gente quase nunca tira férias aqui, entendeu? A gente tira 3, 4 dias, assim, no ano para poder fazer alguma coisa. E deu um pepino sério num cliente. E eu tive que, assim, tipo, gente, vocês vão lá para a piscina, vai para a praia, vai passear. E eu fiquei dentro do quarto resolvendo o problema. É óbvio, não foi um lugar tão inusitado, né? Mas, gente, para mim foi o lugar mais sofrível, assim. Porque era aquele poucos dias de descanso que eu tinha. E eu tive que parar realmente para resolver problemas. É, então a gente evita, né? 99,9% dos casos estamos aqui no escritório. Ou até em algum pedaço da casa, programamos, por exemplo, na cama. Ah, sim. Amamentando, eu já tive esse, né? De criancinha aqui no colo, amamenta, bota para rotar e codifica, resolve o problema junto. Mas é a exceção... Exatamente, não é o lugar que estava inusitado, mas é a situação, né? Então são situações perrengues que eles passam. Já programei em churrasco também, cara. Já fiz de tudo. Em casa de praia também, né? Nossa, a senhora teve uma vez, lembra? Que era internet discada na época. E aí, gente... Olha, já teve uma vez. A gente está falando aqui num caso do resort. Eu lembro também de uma outra viagem que a gente fez. A gente estava na praia e deu um problema também. Eu precisei acessar remotamente o computador. E aí, como é que se fazia isso? Geralmente, a gente usava o Remote Desktop Connection, que está dentro do Windows. Mas existe também uma versão para Android desse aplicativo. E aí, eu baixei e consegui fazer entrar remotamente no computador usando 4G ou 3G, na época, eu acho, na praia. E aí, não teve jeito. Não foi programação, mas foi para resolver um pepino aí de infra. Já aconteceu, né? Entra na lista, né? Estava ali, clicando ali devagarzinho para poder administrar um servidor. E era um servidor Windows até. Então, precisou realmente de clique, toque gráfico, né? Não tinha interface apropriada para o celular, não, gente. Sem chance alguma. Mas foram esses lugares, assim, que eu me lembro, assim, não foi nada demais, né? Tipo, não foi nada na boca do vulcão. Ah, não, não teve nada assim, pulando de paraquedas. Já lembrei também, já aconteceu de eu precisar também acessar e fazer alterações também em avião, né? De alguma forma, quem se desloca muito, em algum momento, vai precisar também botar a mão em código ou fazer alguma coisa fora do espaço. O aeroporto é um bom lugar até, viu? Eu consegui ser bem produtivo no aeroporto. Você fica lá, tipo, tem que esperar três horas porque o seu voo atrasou. A gente ficou lá trabalhando de boa, hein, Gabriel? Então, esses lugares são tranquilos. É, esse é de boa, é. Mas inusitado mesmo foi o banheiro. Bem, acho que então terminamos o breakpoint, né? Ficamos, então, fica de olho nas enquetes para você escolher, então, a nossa próxima história do próximo campeão. E como prometido, estamos agora na CalStack. É o nosso espaço, como a Vanessa falou lá no início do episódio, para a gente trazer oportunidades de treinamento, aperfeiçoamento profissional, oportunidade de carreira, vagas, qualquer coisa que vai te ajudar de alguma forma na sua carreira, né? E dessa vez, nós temos aqui o prazer de ter a Lura, que é a nossa super parceira do canal como um todo, né? E cada vez mais, a gente sabe que o mercado está em busca de profissionais especializados em ciências de dados. E nós temos aqui justamente uma ótima oportunidade para você que está buscando mais conhecimento nessa área, justamente para poder preencher essas vagas. A Lura, acho que nem precisa mais de apresentação, né? Ela é uma das maiores escolas de tecnologia do país e vai realizar a semana dados dos dias 18 a 25 de outubro. Está chegando, hein? Com lives diárias sempre às 6h30. Aí não atrapalha o trabalho de ninguém. Serão vários especialistas da área para falar de conceitos, tecnologias e carreira, trazendo os direcionamentos essenciais sobre o perfil profissional que o mercado busca. Um excelente momento para aprender, conhecer melhor o mercado e principalmente para se posicionar como um profissional. Tudo isso, gente, free, né? Sem custo algum. Então, já sabe, para você se inscrever, é só utilizar o seguinte link que vai aparecer aqui para quem está nos escutando. É o codft.me barra semana dados Alura. Nós vamos deixar também o link na descrição do episódio, na plataforma de podcast. Você pode clicar nele e também no vídeo, tá? Então, fica tranquilo, não precisa decorar esse link, vai estar aqui também na descrição do vídeo para você já correr atrás aí e se inscrever. E não perde tempo, tá? Terminando aqui o episódio, vai lá e se inscreve de uma vez. Nessa semana que passou, nós tivemos dois vídeos no canal. Como sempre, o nosso querido dicionário do programador foi o primeiro onde nós falamos de débito técnico. Ou dívida técnica, tá? A tradução não é 100% acurada, mas você pode usar os dois termos que não tem problema nenhum. A gente vem falando desse tema num vídeo anterior, na semana anterior, justamente porque saiu uma pesquisa muito interessante mostrando que código ruim e débito técnico dentro das empresas também é responsável pela evasão dos profissionais. Agora que o nosso mercado está bombando de oportunidades, as pessoas realmente deixam, literalmente, as empresas por conta de código ruim. A pesquisa comprovou. Nós ficamos chocados e trouxemos esse assunto aí mais uma vez aqui no canal justamente para poder abrir esse debate com vocês e chegamos à conclusão de que realmente o pessoal concordou, né? Os comentários, assim, massivamente foi, é, já deixei projeto, já deixei empresa. Exato. Impressionante. E na quinta-feira tivemos aí um vlog, um CDF Café, onde a gente teve que botar a cachola para funcionar e relembrar de 22 anos atrás, quando a gente entrou na faculdade. Foi em 1999. A gente fez a seguinte reflexão. Qual curso a gente faria hoje com a nossa cabeça? Isso é muito interessante porque, na época, quando a gente entrou na faculdade, a gente não tinha muito conhecimento específico do nosso curso, nem o que a gente iria aprender lá para frente, né? A gente não se importou muito com isso, porque a gente também não tinha muitas opções de escolha. E agora, com a nossa cabeça, a gente fez essa reflexão e está lá no vídeo para você ver. Acompanhe, vale a pena. Aproveitando que nós falamos justamente desses vídeos, nós trouxemos aqui alguns comentários da semana para afagar os nossos corações, ou não, né? Ou não. A gente traz também algumas reclamações que são importantes também para a gente refletir aqui dentro do canal. Por isso, trazemos aqui primeiro o comentário do Hugo Breno, que foi também uma alfinetadinha na gente. Pô, mano, falar até papagaio fala. Queremos ver projetos. Como o canal é a respeito de programação e como são inscritos, nunca vi nem que seja um crude aqui no canal. Puxa, bom, primeiro vou sair em nossa defesa, né? Nós temos aqui o Monocódigo, onde sim, tem código lá. Trouxemos, por exemplo, o pessoal da Red Hat, que traz também um conteúdo super bacana e muito técnico aqui para o canal. Temos uma minissérie da Alura, que é o AluraJS também, que tem muito código. Então, sim, tem código no canal, viu? O Monocódigo, se não me engano, já passou de 60 vídeos, e onde a gente constrói alguns projetos, né? Então, já temos jogos, temos CLI, temos a automatização com Python, tem muita coisa. Tem até coisa com Firebase também. É, tem tanta coisa que eu já não lembro mais. Mas, assim, vamos ter que dar o braço a torcer. Realmente, Hugo, a gente nunca fez um crude. Não tem crude. Seja uma boa pedida. Pode ser, pode ser. A gente também, então, vai incluir aí como sugestão para a gente criar um crudezinho para você ficar feliz, tá bom? Obrigado aí pelo comentário, Hugo. O próximo comentário vem do Claudson Martins. Faz um podcast só com os cortes das histórias do Breakpoint. Pelo amor de Deus! Não quero ouvir as notícias, só os causos de vocês. São histórias legais. Também foi uma boa ideia, né? A gente também não tinha pensado nisso. Exato, é. Só que a gente não sabe exatamente, pensando assim, estrategicamente, se só as histórias do Breakpoint, colocando assim no canal ou algum episódio, se elas vão ter uma liga legal. A gente tem que pensar um pouco nisso também, tá? Tem muita gente, né, fazendo videozinho de corte, não sei o quê. Mas a gente não sabe se esses cortes nossos vão ser legais. Porque, querendo ou não, isso dá um trabalho para a gente. E a gente precisa ter um mínimo de audiência. Porque, senão, a gente não vai conseguir, né? Não vale a pena. O legal é que nós tivemos ali, quase que em sequência, dois comentários um pouco contradizendo, né? Então, é legal que a gente veja justamente que são opiniões diferentes de pessoas que nos seguem, né? Já o Robert M.W., lá no vídeo sobre a faculdade que faríamos em 2022, ele disse o seguinte. Salve, Gabriel e Vanessa. Vocês são aquele grupo que me incentivou a entrar na área de tecnologia de cabeça. Agora sim, estou fazendo o que amo. Obrigado a vocês dois. Ah, muito obrigada, Robert. A gente deseja, sim, um sucesso imenso para você. Que você continue sendo muito feliz nessa área. E o Dan Dejac, num vídeo mais antigo de Cloud Computing, disse sim, ó. Como assim? Agora eu sei o que é Cloud. Ótima didática. Melhor conteúdo que encontrei sobre o assunto. Parabéns. É, isso mostra que estamos no caminho certo e o dicionário está cumprindo o seu papel. Já o Caio Cesar, no vídeo que saiu essa semana sobre faculdade, ele disse. Há dois anos atrás, o conteúdo do canal de vocês me ajudou a tomar a decisão de começar minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Esse ano me formei e estou muito feliz. Muito obrigado por compartilhar tanta experiência e conhecimento. Gratidão. Caio, mais uma vez eu vou falar muito obrigada e muito sucesso para você também, né? A gente fica muito feliz que a gente vê que, de alguma forma, incentiva o pessoal a entrar na área e a permanecer na área que hoje está demandando tanta gente, né? E a gente acaba não tendo noção. Isso é a grande verdade. Já fazendo vídeos aí há cinco anos ou mais, né? Não sei. Desde 2016. 2016, é. Quantas pessoas já se formaram por nossa influência, de alguma forma, entrou na faculdade por nossa influência e está se formando agora. A gente não tem essa noção. A gente recebe esses depoimentos, mas é muito legal quando a gente lê esse tipo de coisa. E o Gabriel Roque falou lá no vídeo de faculdade assim, eu tenho 22 anos, nasci em 1999. O que vocês têm de faculdade, eu tenho de vida. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu choro. É essa a minha observação, Gabriel. Obrigado, Roque. Você está fazendo ciência da computação também? Não sei, né? É isso outra coisa também. A gente perde a noção do tempo, né? Para mim, em 1999, foi coisa de cinco, seis anos atrás. Eu já falei que nessa hora a matemática não se encaixa, né? Porque se a gente pensa, em 1999, quando a gente imaginava 22 anos atrás, seria 77. Eita, nossa, que gente velha. É. A gente acha, puta, quem entrou na faculdade em 77 é bem velhinho, né? Olha, mas eu sempre digo o seguinte, a opção a estar ficando velho, eu não quero, não. Eu prefiro continuar ficando velha. Faz parte, gente. Senão, me interromper aqui não dá, não. Prefiro continuar andando. Estamos chegando aqui a mais um final de compilado já. Acabou. Puxa vida. Que peninha, né? Diz aqui para a gente no vídeo, se você estiver assistindo a gente, qual é a notícia, o que você gostou mais desse episódio, para a gente ir melhorando também. Esse feedback de vocês é super necessário. E se você estiver ouvindo a gente em podcast, a melhor coisa que você pode fazer para ajudar esse projeto é pegar o link e compartilhar ele no seu grupo. Pode ser o de família também, tá? A gente não tem problema. Desde que o pessoal goste de programação, esteja interessado em saber quais foram as notícias da semana, tá valendo. Lembrando da semana de dados da Alura, tá? Acabando aqui esse episódio, clica no linkzinho e vai lá se inscrever. Não se esquece, tá bom? E a gente te espera na próxima semana. Um beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho